Eu tô quase namorando, olha que notícia boa Eu tô quase namorando, só tá faltando a pessoa Salve, galeria do MalOrdinario.com Mais uma vez, diretamente para o canal do Ordinario.com Eu estou com ela, maravilhosa, maravilinda Karen Parreira e Banda, que tá aqui, que vai cantar uns modão pra gente O que é que a galera pode esperar hoje do mega show seu? Boa noite, logicamente Boa noite, um abração pra todo mundo Hoje o show pode esperar, bastante moda caipira E uns forrozão de sanfona Tô com o Zezinho aí, vamos fazer um show chonado Zezinho veio? Opa, consegui a agenda do homem, né? Não pode ter que aproveitar, né? Rapaz, eu vou falar uma coisa Uma mulher dessa que ela começa, além de cantar bem Toca uma viola miseravelmente linda E vou te falar, a gente escuta umas músicas Passa o shift no chão e sai arando Pensa nas pingas boas, que eu já tomei escutando isso Mas me diga uma coisa Você é barulho de bebê ou o sol tá de leve hoje? Não, eu trabalhando eu não bebo Eu só bebo quando eu estaciono o carro, sei onde eu vou dormir Mentira Quer dizer, não, não, ela não bebe Olha o pé, não bebe não Não, é porque eu tô cuidando aqui de três duplas hoje É Karen Parreira e Banda É Nulímico, Sarro Neto E Wanderlei e Valteci Então a gente tem que ficar vigilante Brincadeiras à parte Karen, me responde aqui Como é que tá a agenda de shows aí Da banda Como é que tá O pessoal tá recebendo tudo Como é que tá a aceitação do pessoal Pra você Que é uma cantora incrível E que sua banda tá fazendo muito sucesso Bom, eu por ser a única violeira de Brasília Representante da música caipira Eu não posso reclamar da agenda não A Goiá canta até cheinha, tá bom Tá ruim não Não, se tá bom, tá ganhando demais da conta, né? Não, demais ainda não tá não Pode chamar que nós canta mais Mas a aceitação tá muito legal A minha viola tá sendo aceita Em vários lugares aqui de Brasília Santa Maria eu já considero como minha casa Todo ano eu toco aqui Festa da Moai, Fica de Boa, já cantei Fá Santa também E o pessoal sempre me abraça muito bem Gosto muito dessa cidade Pra fechar, mandando um alô especial Logicamente pro pessoal do Santo Online Ordinário.com.br E o site do Ordinário.com Eu quero te perguntar só uma coisinha aqui E o coração, tá casada, sorteira Tico-tico no fubá, conta pra nós Coração tem paz, graças a Deus Um abração pra Ordinário.com E pra Santo Online Santo Online Santo Online, um abração pra vocês Bom demais da conta Ordinário.com, sempre com sucesso total Com esse pessoal bonito aqui, maravilhoso Karim Parreira, vem com nós Tamo junto Baile de debutantes A festa dos sonhos Um super baile com direito a DJ Salão de festa, ambiente decorado Maquiagem, penteado, jantar E muito mais Participe dessa grande festa E comemore os seus 15 anos em grande estilo Inscrições abertas Chegou o Santa Maria Delivery Agora você pode acessar o site www.santamariadelivery.com.br E fazer vários pedidos no mesmo local Tem pizza, água, gás, bolo, lanches E muito mais Faça os seus pedidos em apenas um lugar Acesse www.santamariadelivery.com.br